Sua mensagem da noite, com Maria Padilha, Oriol Maria Padilha, muito obrigada por tudo, Deus abençoe a todos e todas aqui presentes. Sua carta da noite, mensagem da noite, com Maria Padilha, primeira carta, para você veio teimosia e vício, vício e teimosia. Uma pessoa que vai te dar muito trabalho, pode ser você mesmo, dando trabalho para você mesmo, tá? Fiel a você, esse ciúme ainda vai te dar muito sofrimento, tá? Magia negra aqui, tá? Olha, não é porque ele e ela quer. Alguma coisa foi prometido. Não cumpriu, tá sendo magiado. Quem te magoou, te machucou, fez o errado para você. A justiça demora a acontecer? A vitória é sua, tá aqui, ó. A vitória de Maria Padilha. Não demora a acontecer, não. Não vai demorar para acontecer, essa pessoa vai ter a justiça. Quem errou com você, quem te causou muita dor, isso aconteceu ou está acontecendo, tá? A justiça vai ser feita, a vitória é sua, tá aqui, ó. De Maria Padilha. Meus amores, a lei do retorno. E é rápido, foi de primeira, veio aqui de Maria Padilha a primeira carta. Um conselho das cartas para vocês. Tudo bem, meus amores? Entra no meu WhatsApp. Cliente novo, você tem uma pergunta com o tarô, uma simpatia e também um significado de sonho. Mas não ligue, entra no meu WhatsApp, deixa sua pergunta lá. Assim que eu ver, eu já atendo você. Meu horário, das 10h30 da manhã até a meia-noite. De domingo a domingo, feriado também, tá bom? Cliente novo. Um conselho das cartas. Cuidar de você. Cuidar da tua vida, da tua casa. Cuida, cuida. Mais atenção a você. Foco no que você está plantando. Está no caminho certo. Vai colher bons frutos, mas cuida de você. Foco no dinheiro. Tem crescimento.